meus amor eu tô na feira de olaria feira de legumes e verduras e eu só vou comprar meus amor aquilo que tiver muito barato então eu vou eu vim lá do final lá do começo e vou até o final quando eu voltar só vou comprar o que eu tô achando muito barato tá meus amor pra vocês verem como economiza com mais ou menos 10 reais vou comprar muita coisa nessa feira vamos ver o preço meus amor eu fiz 10 reais de feira tô tô carregada em casa vocês vão ver porque senão ia acabar a memória do celular e não ia dar pra servir nada 10 reais de compra vocês vão ver quando chega em casa eu vou mostrar pra vocês deu tempo deu tempo tchau viu a feira tá acabando eu comprei 10 reais fiz 10 reais de compra se eu achar alguma coisa muito mais barato eu compro tô querendo comprar cebola mas eu não vi cebola barata eu vou ver se eu acho aí cebola e a melancia também tá um real o quilo eu não posso levar porque é muito pesado sabe quando você compra e não consegue carregar é assim aí tá aí o quinhão está barato deixa eu ver se eu acho cebola que na saída baratinho olha a feira gente tá no final até no final mas tem muita coisa ainda muita coisa ainda tem muita coisa ainda e eu vou achar uma cebola barata por aí eu não quero cebola cara não que coisa chique né tá o moço falando ali passou o moço aqui falou que eu tô tirando onda com a câmera por causa desse pauzinho esse pauzinho custa 20 reais tomate gente eu tô vendo de 1 e 50 aqui mas eu consegui achar por 1 real lá atrás o quilo do tomate não tô vendo cebola não cebola 2 e pouco tá muito caro se eu não achar por aqui eu falto se eu não achar por aqui na saída eu vou voltar pra mim ver se eu acho pra lá vocês acreditam que eu achei batata baroa com 1,99 o quilo eu comprei 1,5 quilo sabe quanto que deu deu 1,99 oi meus amores aí gente tem meus amores na feira olha meus amores tem amor nosso na feira vamos ver se a gente acha cebola barata aqui então vocês viram meus amores eu vi lá no rodrigo pai aí mas meus amores custou-se a compra toda essa aí foi a feira que eu fiz tá vendo a feirinha que eu fiz hoje que eu ia mostrar pra vocês ó bastante cenoura de mais de um quilo de cenoura aqui olha o inamão custou menos de um real assim ó um pouco de ervilha custou mais ou menos um real também não tanto bom de ervilha que meu esposo adora ervilha e gosta de batata baroa também olha o tomate 1 real o quilo tá 99 centavo ó geló o abacaxi tava 1 real cada um isso aqui são menos de 1 real o abacate a goiaba também menos de 1 real a banana tava 1 real meus amores a festa tá comendo solto na casa da minha vizinha eu tô até dançando aqui no ponto que eu tô indo almoçar lá na Crícia ai tá aproveitando a balada meu Caio, Caio, Caio Lange ai Caio Lange meus amores olha onde que eu tô hoje tô na casa da Crícia e do Jefferson e da minha neta eu não podia deixar no dia dos pais de vir aqui dar um abraço no meu gerro e dar os parabéns pra ele que é um ótimo pai pra minhas netas é um gerro que eu não preciso me preocupar eu me preocupo bem menos com a casa e com a Isabela porque é um pai que cuida tá ali junto com a minha filha, minha filha cuida também mas como hoje é dia dos pais eu tô falando dele então é um pai que cuida muito bem das minhas netas tá sempre levando as minhas netas no médico muito cuidador então não podia deixar de prestigiar o meu gerro o Jefferson por passar esse dia com ele, almoçar pelo menos porque eu saí, fui na feira e fui em casa, levei as compras, botei lá e vim correndo pra cá, pra passar o dia com ele e com a minha filha e com as minhas netas não podia deixar né, em branco isso então nós vamos almoçar e daqui a pouco vocês vêem mais um pouco minha filha Crícia, vocês já devem ter visto ai no canal dela que ela já botou a lasanha eu não sei, eu acho que o senhor vai entrar antes do meu não, o meu não vai entrar não não vai entrar antes não eu vou botar amanhã, eu vou botar depois também então, eu não sei qual que vai entrar primeiro eu só sei que se vocês quiserem saber a receita da lasanha vocês vão no canal dela que vocês vão ver eu só sei que eu vou degustar tô de dieta, mas hoje vou comer pelo menos um pedacinho posso comer muito mas vou comer um pedacinho, vou degustar essa lasanha e vou passar o dia aqui com meu gerro, tá... 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 tá frio brigando pelas palavras ah, ó, meu gerro tá todo ali gente, vou dar um beijo no meu gerro, vocês... vocês vêem, sabe por quê? esse gerro aqui é pra um filho, tá? é um filho que eu não tive, esse gerro meu ali tá gordo? era magrinzinho, era magrelinho, agora tá gordão aí a Crícia agora falou que vai meter ele na dieta falei isso mesmo, aproveita que eu tô fazendo e faz também dieta de lasanha dieta de lasanha eu queria mais não vamos almoçar então, meus amores aí, daqui a pouquinho a gente se fala mágica pra mandar uns vídeos pra paz e nós vamos almoçar com certeza minha filha vai fazer sobremesa que ela não deixa passar sem sobremesa as comidas dela de final de semana e aí nós vamos dar juntinho aí olha lá, dá tchau pra eles, quer cake? ó, meu cake essa aqui é minha primeira neta, gente, o meu cake, dá tchau dá tchauzinho, joga um beijo pros amores aí, viu? minha primeira netinha aí, gente, nós vamos... aí daqui a pouco nós estamos juntos de novo vamos lá Obrigado.